Hello guys, how are you today? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal do YouTube Sempre falava, quis falar isso, gente, canal do YouTube chique Mas ignora essa parte, vamos lá Hoje eu quero saber de vocês Vocês sabem se expressar em inglês quando alguém pergunta se você gosta de alguma coisa Se você bebe alguma coisa, se você come alguma coisa? Você acha difícil? Não se preocupem, eu também já achei difícil algum dia da minha vida, gente Todo mundo passou por esse processo E eu tô aqui pra facilitar ele pra vocês Hoje a gente vai falar sobre o primeiro tempo verbal no inglês, que é o Simple Present Mas não antes de vocês se inscreverem no nosso canal Ativarem o sininho pra receberem todas as notificações E curtirem esse vídeo Eu sei que vocês ainda nem chegaram no início do conteúdo Mas vai ser bom, então já pode curtir No final você coloca o seu comentário aqui Pra eu saber se você teve alguma dúvida, se você tem alguma sugestão Combinados? Muito bom Então vamos falar um pouquinho sobre o Simple Present Que é o primeiro tempo verbal no inglês O Simple Present é um dos tempos verbais mais utilizados no inglês Por quê? Porque ele pode expressar várias coisas Você pode falar sobre uma rotina da sua vida Você pode falar sobre desejos permanentes que você tem Então dá pra descrever muita, muita coisa com o Simple Present E é um presente simples aqui no português, né? Só que com uma grande diferença No português a gente troca praticamente todos os verbos Quando a gente fala de eu, você ou tu Se você é gaúcho, se você é gaúcho, tia Gaúcho não gosta de falar tia não, né? Corta essa parte, produção, por favor Se você é gaúcho, né? Então, eu como, tu comes ou você come Então já trocou aí uma letrinha no final Nós comemos, então vós comeis Então no português ele varia muito, 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 muito o verbo De um sujeito pro outro E no inglês não É sério É isso, gente Vai ter uma variação, claro, né? Que se não, não é inglês Vocês iam achar tudo muito fácil Mas eu vou partir aqui com vocês Cada uma das variações que a gente vai ter E vocês vão achar bem simples São variações que vocês podem simplesmente decorar É isso mesmo Decora essas variações Claro que com o tempo vocês vão aprendendo em como aplicar E isso acaba ficando natural em algum ponto Foi assim comigo Eu comecei repetindo, anotando Vocês já viram aquele vídeo que eu falo sobre o caderninho de anotação, né? Então, eu anotava tudo ali Aí eu fazia várias práticas de verbo Até que um dia ficou natural Hoje eu não preciso mais pensar O que eu preciso colocar no final desse verbo Quando eu tô falando pra outras pessoas Então, é muito natural, é prática A prática leva à perfeição Então, continuem praticando, ok? Então, vamos lá Pra gente começar a falar sobre o Simple Present Eu preciso que vocês entendam os verbos Os verbos na forma infinitiva deles, né? Por exemplo To play, jogar To eat, comer To drink, beber Então, a primeira coisa que a gente vai fazer Eu quero que vocês pesquisem aí Os verbos que vocês mais usam Quais são os verbos que vocês mais usam? No português mesmo? O meu é ser eat Não tenho dúvidas disso De vocês Não sei se vocês gostam tanto de comer Quanto eu gosto Mas Pesquise aí os verbos que vocês mais usam Faça a aplicação dele numa frase Pode ir pausando o vídeo Vocês irem fazendo isso Sem problema não Vou ficar aqui esperando Pausa o vídeo e faz isso Pesquise os verbos que vocês mais usam Como escreve eles no inglês Como pronuncia Coloca na aplicação de uma frase Perfeito Agora a gente vai usar esse verbo Para as outras pessoas também Por exemplo I eat chocolate Eu como chocolate Ok? Uma outra coisa importante para pontuar É que essas frases no Simple Present Podem vir acompanhadas de adverbos Que são adverbos De frequência Para mostrar a frequência Por exemplo I eat chocolate Tá, você come chocolate Mas e aí? Qual que é a frequência que eu como chocolate? Todo tempo, todo lugar Se tiver chocolate Eu tô com medo É isso mesmo Tem gente rindo aqui atrás Eu tô vendo isso assim na minha cara Eu gosto mesmo de chocolate, tá? Por sinal pode trazer um pra mim, produção Não? I eat chocolate everyday Todo dia Always Sempre Então é importante a gente saber também Os adverbos de frequência Eu vou passar aqui alguns com vocês Quando a gente fala sobre frequência A gente tem duas opções O adverbio Que foi o que eu já mencionei, né? E a gente vai usar Always Para sempre Sempre Não para sempre Always Sempre Never Nunca Sometimes De vez em quando Often Ou often As duas pronúncias são aceitas Often Ou often Que significa Normalmente E hardly ever É o em mineiro A gente fala que é o de vez em nunca É aquele que é muito difícil de acontecer Mas Uma vez a cada um ano, né? Aquela coisa ali acontece Então tem esses Tem outros Tem outros Se vocês pesquisarem Vocês vão achar vários outros Que se encaixam aí Eu dei um geralzão aí pra vocês O adverbio sempre vai vir Antes do verbo Antes do verbo Combinado? Perfeito Não se esquece A gente tá falando do verbo No simple present Por que que você tá falando isso, Mara? Porque se for sobre o verbo To be vai depois Esquece essa parte É o simple present Que a gente tá estudando aqui hoje Então Antes do verbo Tem uma outra opção Igual eu falei I eat chocolate every day Todo dia Todo dia é um adverbio? Não É uma expressão de frequência E a gente tem Every day Todo dia Você pode falar a quantidade também Por exemplo Three times Two times Três vezes Duas vezes E aí você pode usar Ao dia Na semana Three times a week Três vezes Na semana E A gente tem um especial Pra quando a gente fala De uma vez E duas vezes Que é Repete aí comigo Once Once a week Uma vez na semana Ou duas vezes A gente fala Twice Twice A month Duas vezes Ao mês Então você pode usar Essas expressões Que indicam a frequência No final da frase No final da frase Uma vez que a gente sabe isso Ficou fácil agora Vamos lá I eat chocolate Every day Todo dia O tempo todo All the time É isso Faça uma frase aí Qual que é a sua frase? Usa ou um adverbio Ou uma expressão de frequência Vamos lá Pausa o vídeo e faz Vou ficar desesperado Terminou? Voltou pra mim Perfeito Então pra Perfeito É o mundo perfeito A gente pode viver Na fábrica de chocolate Do Willy Wonka E tá tudo certo Na nossa vida Agora Antes da gente passar Pra diferencinha Que eu falei pra vocês Que a gente vai ter Claro que tem uma exceção Eu quero lembrar vocês Vão ter uma alteração Qual a alteração Qual a alteração, Mayara? A gente tem algumas pra falar É Não é só uma Por quê? Porque vai depender do verbo Que a gente quer colocar Por exemplo Se a gente tá falando sobre Eat Do chocolate Que a gente tá falando Qualquer outra coisa Que você quiser comer Tá, gente? Não é só Eat chocolate Porque na minha vida Isso é muito presente Mas pode ser Eat hamburger Eat pizza Qualquer coisa Mas você não Eat coffee Tá? To drink coffee Não se esqueça Eu não confundo Tá? Então quando a gente Fala sobre Eat ou drink Esses dois verbos Que vai ser a maioria Deles O que a gente faz? Adicionar S no final Então I drink coffee Every day In the morning Eu bebo café Todo dia de manhã E He drinks coffee Five times In the morning Ele bebe café Cinco vezes Pela manhã De manhã Vocês estão falando De quem? Pedro Henrique É café demais, gente Vocês não tem noção Faz uma garrafa Acabar uma garrafa É complicado Então, ok? He drinks I drink He drinks Serve pra He, she And eat É claro que Eat não vai Drink coffee, né gente? Não drinks coffee Não deu Mas pra outros verbos É a mesma coisa Você vai adicionar o S Perfeito, Mayara Entendi E aí? E aí que tem Outras exceções Sério, Mayara Sério Outra exceção Que a gente tem Pra He, she And eat É que quando o verbo Termina com Y A gente vai fazer Uma regrinha aí Então, por exemplo I study Law Eu estudo direito É verdade? Não É só um exemplo I study Law He He studies Presta atenção Que a pronúncia Não trocou É como se eu tivesse Adicionado um S Mesmo no verbo O que vai mudar É o spelling É a forma de se escrever O verbo Então, he studies Law Ele estuda Direito Qual que é a diferença? Study Termina com Y A gente vai Cortar o Y Então, você tirou O Y ali Do seu verbo E vai acrescentar I E S I E S Então, ficou Studies Capta uma Mensagem Perfeito Então, he studies Law Ele estuda Direito É a mesma Tradução Na hora que você for Fazer no português Você não vai falar Ele estuda Direito Não, gente É a mesma coisa É só mesmo No inglês Que tem essa alteração Ok? Perfeito E por último Mas não menos importante A última exceção Que a gente tem É para verbos Terminados Em SS SH CH X E O Gravaram? Perfeito Vocês estão anotando Vocês não estão esquecendo De anotar Essa aula tem tudo Sobre o Simple Present Na forma afirmativa Então, é extremamente importante Que vocês vão anotando Ao longo dela Tá? Se você anotou Pode voltar desde o começo Lá, revisa tudo Não tem problema não Então, para esses verbos A gente vai adicionar No final ES Por exemplo Wash I wash my hair Every day Eu lavo meu cabelo Todos os dias E O Pedro Not every day No No hair No hair No hair No hair Outro exemplo Para vocês Com o verbo Go I go shopping Three times a week Eu vou shopping Fazer minhas compras Mercado Tá gente Que eu estou gastando No rio de dinheiro Não Três vezes na semana E Maria Então She She goes Adicionei ES She goes shopping Once a month Ela é econômica She quer Uma Maria Então Assim a gente finalizou A parte afirmativa Do simple present Não se esqueçam De curtir esse vídeo Se inscrever no nosso canal Ativar o sininho Para você receber A segunda parte desse vídeo Com a forma negativa E interrogativa Bye